Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta DJ Greg Meyers, direto da Inglaterra, e Adriano Duin, residente, turnê internacional Headcase, sábado 15 de maio, Mansão Pagano Framing Club, Londrina. Convites antecipados, Fórum Catuaí, informações e reservas de camarotes, 43-3327-9898, patrocínio Vid Clicquot, Grey Goose, Johnny Walker e Heineken. Sábado, 15 de maio, 15 de maio, sábado na Manção Pagano. Cremio, 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 Headcase, Londrina.